Uma cidade que acorda com o canto dos passarinhos E onde todas as ruas apontam novos caminhos Uma cidade que estuda pra aprender a viver Uma cidade que trabalha pra ensinar a vencer Por isso eu amo Arapongas, a cidade dos passarinhos Por isso eu amo Arapongas, grande polo industrial Onde a esperança já virou mudança Com as obras e os serviços que todo mundo vê É uma cidade assim que eu quero pra mim Por isso eu amo Arapongas, por isso meu amor sem fim Arapongas, 72 anos Cada vez mais uma cidade para todos Arapongas, 76 anos